Fala galera, seguinte Peguei um carregador emprestado aqui E ontem eu coloquei umas 9,6 por aí na carga E vou explicar pra vocês o que é o seguinte Essa carga aqui eu não sei se é carga lenta, se é carga rápida, se é carga média Eu fiquei sabendo por alto que é carga lenta Mas não tenho certeza Então vou dar um conselho pra vocês que foi o que eu fiz também Quando o carregador Ele é um carregador Feito em loja e tal Ele carrega a bateria e quando ele carrega a bateria ele desce pra 13.5 Ele entra em flutuação Então esse tipo de carregador que eu estou falando agora É o carregador que vocês podem deixar 48 horas, 24 horas Pode deixar o tempo que for Porque ele entra em flutuação e isso é benéfico pra bateria Enfim Finish Esse assunto Pra não enrolar a cabeça de vocês Eu só quero dizer pra vocês isso Pra que vocês não fiquem Pô, mas deixa muito tempo Deixa pouco tempo Já sabe Esse tipo de carregador fabricado profissionalmente Sim, são os carregadores que eles entram em flutuação Então vocês podem deixar mais tempo Beleza? Eu fiquei de organizar isso pra vocês Não organizei ainda, né? Pois é Vai chegar o dia de organizar isso aqui Aqui já tá organizado Aproveitei, organizei, limpei tudo Tá bem bonitinho aqui Pra cá vai ser outra história Voltamos Esse aqui eu não sei se ele entra em flutuação Não sei como é que funciona Coloquei de 9.6 Meia noite em ponto Retirei Carregou tudo direitinho Tudo de boa Olha aí Certo? Agora Testar pra ver se vai dar partida Porque eu tô achando que foi realmente a bateria E eu vou explicar o porquê que essa moto não deu partida Quando eu precisei dela Tá? Eu andei falando com o antigo dono Como falei ainda agora atrás Já no vídeo E ele me falou Mas essa moto precisa de uma corrente X De uma força X pra ligar Embora que ela gira o motor Ou tal Fica naquela Solva, salva Como vocês falam E não liga Ela precisa de mais potência Porque ela depende De uma certa rotação Pra se comunicar com os sensores E mandar tanto a faísca Quanto a injeção Faísca e injeção Ela injeta e manda a faísca Então ela precisa Ela depende De uma certa rotação De uma certa potência Pra ela concluir essa etapa Se estiver abaixo Se ela não estiver nessa rotação Mesmo que ela esteja girando o motor O motor estiver girando pra acionar O motor partida Estiver girando pra acionar Ela não consegue mandar A quantidade correta Pra que ela acione De fato o motor E eu não sabia disso Porque eu tive a Hayabusa E a Hayabusa Mesmo com a bateria fraca Ela conseguia Acionar Mesmo com a bateria Zona cansada Ela conseguia Já aqui não Então pra quem tem A6 Red K3 K4 K2 Quem tiver já sabe A bateria Deu uma Fracadazinha Deu uma Perca de potência Por menor que seja Não estiver batendo Nos padrões da moto Ela não vai ligar Ela vai ficar só E vocês vão ficar achando Que é outro problema Como eu achei Eu fiquei pensando Que era ECU Mas pronto Detonou-me ECU Mas ferrou Já era E comecei a ficar Aperreado aqui Porque pra comprar O ECU dessa Eu teria que comprar O ECU E já teria que aproveitar E comprar o chicote Eu tô zero de dinheiro O Pix tá aí embaixo Se quiser entrar com a ajuda Tamo junto E aí eu fiquei Naquela preocupação Pronto Ferrou 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 Bonito Vou ter que encostar O Eyes Red E aí não Aí conversa vai Conversa vem Peguei um Enfim Vocês viram aí No vídeo passado E aí decidi Pegar o carregador De bateria Colocar e ver O que é que vai rolar E dessa carga Pra algumas pessoas Que estão assistindo Pô Você só deu Duas horinhas Três horinhas Quatro horinhas De carga Isso não vai prestar Gente Mais uma vez Não sei se isso é Carga rápida Se é carga lenta Se é carga média Não sei Então eu preferi Três horas É uma bateria Que também não acompanha A moto São oito amperes O Certo aí Depois É eu colocar uma De dez Pra cima Que seja Pequena Que dê pra Encaixar aí Oito amperes Se você der uma partida Ela não ligar A outra Já vai ficar duvidosa Então é Ligar A primeira partida E pronto Bem Então Sem muitas delongas Tá aí Já descobriu o problema Carga insuficiente Na bateria Não dava Partida Mas agora Eu quero saber O porquê foi Que essa moto Riu a bateria Tem vários Motivos Né Mas eu quero saber O porquê foi Que ela perdeu Potência na bateria Eu saí Pra Eu ia sair Pra visitar o meu pai Quando eu dei Na partida A moto Só Só arranhava 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 E nada De funcionar Eu inculquei Né Mas graças a Deus Não era nada Não era só a bateria Então agora Vamos fazer o seguinte Eu vou Tomar café Vou concluir As coisas Não sei Vou colocar As carenagens Né Tenho que ver Isso logo E aí Eu vou fazer Um Um teste Eu vou pegar Uma oficina De algum colega Meu por aqui E vou testar Quanto é Que essa moto Tá gerando Se ela tiver Gerando 14 13 80 Aquela Fuleiragem 13 500 14 Uns quebrados De 13 500 Até 14 Já é o suficiente Para carregar Essa bateria Então se estiver Gerando isso Beleza Corresponde Que a bateria Ela já Tá indo Para o saco Já faz um ano Que tem Essa bateria Na moto Essa bateria Já tá indo Para o saco Porque se o negócio Tá gerando direito E a bicha Não tá armazenando Então É a bateria E caso Contrário Se não Tiver Gerando Direita Vamos ver O retificador Ou o senhor Bonito Estator Certo Então vem Comigo Bora ver Agora Vamos ver Vamos ver Era a bateria Foi só Tem carro Pois é Galerinha Batera Batera Agora Só resta Saber Se tá Gerando Como eu tô Saindo mais cedo Para a academia Agora Eu vou passar Logo na oficina E tirar Essa dúvida E tirar Vamos lá. 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 com essa moto, em baixa rotação né, como eu tô vendo aqui já como eu tô vendo já aqui que em baixa rotação ela não tá gerando legal né, ela contando como eu falei pra vocês, é pra tá 14 13 uns quebradinho, 14, 13 uns quebradinho, enfim, não tá eu liguei, ficou em 12, 12 12, mas eu vou testar em outro multímetro, saí daqui, eu vou em outro cara e vou testar em outro multímetro, porque eu sou teimoso e aí eu vou ver o que é que vai rolar é, felas então é nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, não sei se tá curto, se tá longo não sei como é que tá aí, mas vão se preparando porque agora eu vou passar a colocar vídeo longo pra vocês, viu, porque uma pessoa já me pediu, quer dizer, algumas pessoas já me pediram, Márcio, joga vídeo longo que às vezes o cara assiste aí, eles só quebram o vídeo no meio 10 minutinhos, aí depois volta de novo com outro vídeo, aí quebra de novo, é chato é melhor fazer logo um grandão né, joga a conversa aí que a gente assiste e hoje em dia, realmente, galera o pessoal tá deixando a TV de lado e tá optando pelo YouTube, né, então vou começar a jogar muita coisa pra vocês aqui, fiz uma limpeza aqui no cofre, limpei fiz umas paradas, pá e eu prometi pra vocês que eu ia mostrar e eu peço até desculpa, porque não rolou eu tava preocupado com a moto, eu pensava que ia dar um xabu, né isso aqui é pra quê, hein ah, eu acho que tem algum coisinha aqui pra segurar depois arrumo e aí eu tava pensando que era um xabuzão não foi, graças a Deus pensei que era esse o da moto e bem prometi e não cumpri isso aí então, tô devendo depois eu vou levantar de novo isso aqui vou fazer uma limpeza lembrando, fiz limpeza de bobina limpei bobina passei WD tudo, pá tá tudo bem bonitinho limpei os contatinhos os bicos injetou tá tudo limpinho também não fiz a limpeza dos bicos como é que eu falo nas máquinas não fiz fiz usando o WD e foi só nos contatos os bicos original dela ainda não desmontei não mexi em nada disso não foi só nos plug então todos os plug dela aqui tá tudo limpinho tudo bonitinho sem oxidação deixa eu ver o que mais sim, o filtro de ar tava porra, eu fiz duas viagens na moto três o filtro de ar tava podre podre, podre, podre poderoso já limpei já tá no canto tá de boa beleza então o filtro de ar já tá de boa caixa de ar também foi limpa ah velho fiz uma limpeza do capiroto aí limpei tudo muita coisa aí falta essa parte de trás essa parte de trás aí eu tô pensando como é que eu vou fazer porque a ECU ela tem um fiozinho soldado então eu não tô não tô conseguindo é eu não tô não tô conseguindo chegar num pensamento assim de de colocar de fazer o como é que eu vou tirar isso aqui não tô não tá chegando na minha cabeça eu preciso de mais paciência pra fazer isso aí e a moto tá suja né então é nóis se inscreve no canal não deixa de se inscrever compartilha aí tamo junto fui